Bom dia, bem-vindo ao vlog de hoje, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é a comemoração do aniversário do Joshua. Estamos em festa aqui na nossa casa. Resolvi dar uma festinha pro Joshua. Algo simples, algo pequeno, só pras crianças. A gente convidou os coleguinhas da sala dele. E alugamos dois brinquedos infláveis, encomendei bolo, beijinho brigadeiro e salgadinho, sabe? Bolinha de queijo e coxinha e vai ter suco refrigerante e acabou. Então vai ser uma comemoração mais pra ele mesmo, né? Pras crianças, pra ele brincar, tirar uma foto, comer bolo com os amigos. E a gente tá fazendo tudo aqui em casa. Estamos em festa, ele tá feliz na vida, né, gente? Eu confesso que eu fiquei evitando. Porque dá muito trabalho da festa. E a gente não tava em condição de, tipo, pegar e alugar um buffet e simplesmente aparecer na festa. Falar assim, ó, eu vou pagar e faz tudo e eu apareço como convidada. Não tava em condição de dar uma festa assim. Então eu falei, vamos fazer uma festinha bem simplesinha. Eu confesso que eu não sou de ficar dando festa grande. Nunca dei. Eu tava pensando isso agora cedo. Até hoje, ó, seis anos que eu tenho filhos, né? Do Joshua mais velho fazendo seis. Eu nunca dei uma festa grande. Nem de um ano. De nenhuma das crianças. Sempre foi uma festinha pequenininha, simples. E a gente realmente acha que é suficiente isso, sabe? Porque o que uma criança quer é brincar com os amigos, cantar parabéns, comer brigadeiro. E é isso, gente, o que uma criança quer. A gente que é adulto que fica inventando um monte de coisa, que fica querendo ostentar pras outras famílias e tudo mais. Mas quando você parar pra pensar, o que uma criança quer é só os amiguinhos pra brincar. É isso. Então a gente decidiu dar uma festinha do jeito que ele quer, nas cores que ele escolheu. É assim, tá tudo muito simples. Eu vou mostrar pra vocês. Mas tá bonitinho. E o bolo e os docinhos, já comi beijinho brigadeiro, isso eu já provei que tá uma delícia. Eu encomendei da Marília, que é uma seguidora que virou amiga minha. Ela é confeiteira e ela faz os melhores doces. E eu vou até indicar, vou deixar o arroba aqui pra vocês conhecerem o trabalho dela, que é maravilhoso. E ela tá presente em todas as comemorações que a gente tem aqui em casa. E eu encomendei com ela. O bolo eu tirei aqui pra não derreter, porque tá muito quente. Então eu só vou trazer ele de volta da geladeira na hora de cantar o parabéns. Mas assim, basicamente, beijinho brigadeiro. O brigadeiro dela é perfeito. Perfeito, cremoso. Bem chocolatudo, sabe? Não é doce enjoativo. É assim, perfeito. O beijinho também maravilhoso. E assim, aí a Sheila me ajudou a fazer esse arco de balão. Me ajudou nada. Ela que fez sozinha. Tá aqui a Sheila, ó. Sheila Marcia, eu vou deixar o arroba dela. Porque o mínimo que a gente pode fazer com as amigas que ajudam é divulgar. A Sheila é minha amiga, que você sabe, que é paisagista. Que vai fazer o paisagismo aqui assim que eu tiver dinheiro para fazer. Ela é paisagista e ela é decoradora de eventos. Coitada. Eu falei para ela, você não vai poder usar isso aqui no seu portfólio, obviamente. Porque eu literalmente só quero um balão. E acabou. Tipo, não tem decoração de festa. A gente não alugou nada. A gente não mandou fazer nada. Foi simplesmente o balão. Peguei essas duas mesinhas que eu tinha em casa e acabou, sabe? Então, algo assim, bem simples mesmo. Mas que é suficiente, sabe? Quando você para para pensar, é suficiente, gente. Vai ter um cenáriozinho para tirar uma foto. Cantar o parabéns. Soprar a velhinha. E é isso, sabe? E lá na frente de casa, a gente... Ah, deixa eu mostrar, gente. Que ficou pronto o piso aqui. Que agora já está sujo, né? Mas ficou pronto o piso aqui na nossa casa, ó. Está tudo pronto o piso. Quer dizer, tem um pedacinho ou outro que falta rejuntar. Um cantinho ou outro. Mas praticamente está pronto o piso, graças a Deus. Dona Tute já está aqui. É, Tute! Ela vai lá recepcionar cada criança que chega. E aí agora, gente, sobre a reforma, a gente vai ter que chamar o pintor. Fazer retoque tudo. Vai ter que retocar tudo. Aqui no muro. Vai ter que mexer tudo. Vai ter, assim, bastante coisa para fazer, mas vai ser só no que vem, gente. Acabou o dinheiro. Vai ficar assim por enquanto. E a gente deixou esse pedaço de grama só aqui, que é suficiente para a Tute fazer o xixizinho dela. Tem que chamar o rapaz para vir cortar e mexer. Mas basicamente é isso. Aqui onde está o pula-pula, na verdade, vai ser o pergolado. Que a gente vai mandar fazer ainda, mas também não vai ser esse ano. E aí eu estava pensando em fazer o pergolado de alvenaria mesmo. Mas eu acho que eu vou esperar um pouco mais. E mandar fazer ele de alumínio. Junto quando eu fizer... Quando eu fechar essa área gourmet. Que a gente vai fechar tudo de vidro, né? Vai fechar tudo de vidro. E aí eu acho que eu vou mandar fazer de alumínio também. Então aqui vai ter um pergolado, mas agora vai ter que esperar. Só ano que vem quando eu tiver dinheiro. Aqui também está precisando pôr os revestimentos, né? Porque a gente fechou essa parede aqui. Então vocês estão vendo que está assim, ó. E o pessoal da marcenaria está para vir agora, por esses dias. Acho que daqui a alguns dias já eles já vêm aí instalar a marcenaria. O cooktop já chegou, só que a gente só não colocou. Vai ter a marcenaria, mas ainda não tem o revestimento aqui que eu não comprei. Vai ficar só para o ano que vem também. A gente vai fazendo aos poucos, gente. Eu queria muito poder ter tudo pronto agora para o Natal. Estar com o revestimento pronto. Aqui em cima a gente quer colocar gesso e fechar esse vidro aqui. Mas, gente, é muito caro, sabe? Tudo é muito caro. Por exemplo, só para fechar, botar vidro aqui nessa área gourmet aqui. Botar as portas e fechar. É 21 mil reais, gente. É assim. Você pisca, é 10 mil reais. Você piscou de novo, é mais 10 mil reais. Qualquer coisa que você vai fazer é 10 mil reais, gente. É assim, é absurdo, sabe? Então, assim, a gente está segurando, a gente está indo aos poucos. E aí, ano que vem, se Deus quiser, quero poder fechar essa área gourmet, botar um gesso aqui em cima, botar o revestimento e deixar tudo pronto. Porque é isso que está faltando, né? E fazer o perbolado. De resto, gente, na casa a gente não precisa de mais nada. Porque é só isso que eu quero fazer na casa, sabe? Não tem mais nada que a gente quer fazer na casa. Então, é basicamente isso. Essa área toda aqui não tinha piso, então foi instalado. Aqui não foi lavado. Por isso que está assim. Mas aqui foi tudo instalado. E o paisagismo vai estar aqui nesse muro aqui. A gente deixou o recuo. Ó, deixou o recuo aqui para poder fazer o paisagismo. E naquela paredona toda lá também. Vamos fazer paisagismo nessas duas paredes. E acabou, sabe? Não quero planta demais. Esqueça aqui, ó. Porque depois sou eu que vou deixar as plantas tudo morrer. E a Sheila, vamos botar planta, vamos, não sei o que. Eu falei, eu não vou conseguir cuidar tanto, assim. Mas a gente vai botar o sistema auto irrigável, né, Sheila? Aí sim, aí eu não tenho desculpa. A gente vai colocar. Então, aí vai ficar bom. E aqui, ó, ficaram os brinquedos. Aqui, ó, dois brinquedos no escorregador. Esse outro aqui de pular e subir. Eu não vou ficar filmando para não mostrar as crianças. Vamos respeitar a privacidade de todos. Mas ficou assim, ó. Os brinquedos assim. E o aniversariante aqui, ó. Feliz da vida. Seus amiguinhos. Oi, Olivia! Você tá aqui? Você tá no aniversário, é? Bonitinha. Gente, vocês desculpem que eu não vou ficar filmando muito da festinha. Porque eu quero respeitar a privacidade das crianças, né? Não são todos os pais que se sentem confortáveis. Em ter as crianças expostas nas redes sociais. Então, eu nem pedi autorização para pai nenhum. Então, eu não vou mostrar as crianças. Mas, eu quero mostrar que chegaram as comidas aqui. Chegaram os salgadinhos. Vou mostrar para vocês o que chegou aqui. Aqui, gente, ó. A gente pediu coxinha, bolinha de queijo, esfirra de brócolis, quibe vegetariano. E acho que é isso. Tem padinha, ó. Tem padinha aqui também. Então, a gente tem várias crianças aqui na comunidade que são vegetarianas, né? Então, a gente sempre tem esse cuidado de ter alimento sem carne também. Porque acho que essa é uma coisa importante, né? E se você tem uma restrição alimentar e você vai mandar o seu filho para uma festinha, o mínimo que você espera é que isso seja respeitado, né? Então, a gente pergunta e aquelas que a gente sabe que não comem carne, a gente cuida, né? Para falar que aqui está a coxinha. Então, a gente tem esse cuidado aí. Acho que é uma coisa sempre a se pensar. Se você vai dar uma festinha, sempre pergunte para os convidados, né? Se tem alguma restrição alimentar, se tem alguém aí. Porque a pior coisa é alguém, por exemplo, vegetariano, chega num lugar, chega num evento, numa festinha, não tem o que comer, sabe? Porque tudo tem carne. Então, acho que não custa, sabe? A gente pensar. E é gostoso também. Você fazer uma empadinha de palmito, você pedir alguma bolinha de queijo, alguma outra coisa que não leve carne. É gostoso também. A gente gosta. Então, não tem porquê a gente não ter opções assim, sabe? Então, aqui, ó. Ficaram os salgados. Refrigerante, água de coco, suco. E estamos aí. A Tute já tá aqui, ó. Pra ver se cai um farelo pra mim. Parabéns pra hoje. Nessa data que irá. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Olha o bolo, gente. Que bonito que tá. Aí, a forma que eu acho mais fácil de cortar bolo, gente, é tirar as fatias. E das fatias a gente corta, tá vendo? É a forma mais fácil que eu acho pra tirar o bolo. Tá gostoso, né? Fim de festa. E o Joshua tá aqui montando um dos brinquedos que ele ganhou. Ó, que chique essa pista de carrinho, ó. Que bonito. Quem que deu essa pista de carrinho? Mãe, brincado. Ah, foi a mamãe e o papai. E o Noah também tá aproveitando. Noah também tá aproveitando. Muito legal, hein? Mas sabe que um carrinho é meu. Ah, ele anda sozinho. Uau. Ó, cada carrinho é de cada... Ih, ele empacou. E agora? Como que resolve? Opa! Esse é mais rápido. Ele tá correndo de você. E aí foi todo mundo embora e, gente, olha... Pensa numa festa que deu bem pouco trabalho. Foi essa? Primeiro porque não tinha muita coisa. Segundo porque foi muito fácil de limpar, ó. Agora os balões tão meio que caindo. Cada hora estoura um. Eu só tô escutando os barulhos deles estourando. Mas, ó, já tá estourando. Vários estouraram. Realmente foi o tempo... O tempo de durar a festa foi o tempo da duração dos balões. Mas, ó, não tem muita bagunça, muita sujeira. Ó, eu vou jogar uma mangueira aqui. Vai dar tudo certo. Aqui também, ó. Tirar essa toalha aqui. Aqui, essa mesa aqui. A gente tem que dobrar e guardar. E, enfim... Levar essas coisas e recolher essas coisas. Mas não ficou muita bagunça, não, sabe? Foi bom, foi bom. E foi muito gostoso. Gente, eu tô com os cabelos tudo assim, ó. Porque eu deitei. Aí todo mundo foi embora. E a gente colocou as crianças pra dormir. Aproveitei pra tirar uma soneca também. Cansa, viu? Cansa. Oi, filha. O que que você tem aí? Fuma. Aê? Mãe, cara, o carro fica delicado. Daí ele pode ligar. Sim, sem ligar. Aê? Sim. Então, aí a gente não almoçou, né? Porque a gente comeu os salgadinhos, as coisinhas. E agora eu tô com fome. Vontade de fazer uma comida. Queria fazer uma comida, mas a casa tá bagunçada. Sabe quando você tem que dar uma organizada, não tá afim. E daqui a pouco a gente vai sair, porque vai ter a cantata de Natal da escola. E hoje é um dia, por isso que a gente fez a festa de manhã. Porque a noite ia ter a cantata de Natal, né? E aí a gente vai levar todo mundo. Tem que arrumar, dar banho, arrumar, botar todo mundo... Deixar todo mundo pronto e ir. Dar comida. Então a gente já vai começar a fazer esse processo, que já é cinco e pouco agora. Mamãe! Hum! Você quer papá? Você quer papá? Comer uma empadinha de palmito. Que é o que nos resta pra esse momento da fruta. Iogurte pras crianças. Hoje estamos por conta. Hoje tá desse jeito. Temos um pronto aqui de verde, branco e gravatinha borboleta. Só que a camisa não tem a dobra, né? Então a gravatinha tá assim. Que é pra ir de gravatinha borboleta vermelha. E temos uma aqui que não quer usar o vestido que tá usando. Tá sofrendo. A gente chegou aqui pra cantata de Natal da escola. E já começou. Começou. Boa noite. É com muita alegria que damos as boas vindas a todos que se fazem presente nesse ambiente natalino. O que é a você? É com muita alegria que damos as boas vindas. Tchau! Olha só, gente, que chegou aqui em casa Tava abrindo aqui agora Olha que lindo esse jogo de pratos Eu tô... Acho que vocês já sabem, já comentei algumas vezes, né Que nesse ano de 2023 Eu tô em campanha com a Tramontina Então, assim, são várias entregas, assim Eu tô anunciando os produtos da Tramontina Várias vezes, eu anunciei as panelas e agora eu vou falar das porcelanas Isso aqui não é uma publi, tá? Eu só tô mostrando pra vocês porque eu vou gravar uma publi pro Instagram A gente tem feito mais um Instagram E aí eles me enviaram os produtos pra eu poder anunciar essa linha E eu achei muito bonito Achei lindo esse jogo de pratos O pires, a xícara A xícara pequenininha também, né De café com os pratinhos Aqui Os pratinhos também Um jogo bem legal, viu? Aí veio a manteiga também Veio o açucareiro, veio um bule de inox também Eu vou montar uma mesa bem bonita Que eu acho que vai ser natalina Vamos ver O que que será? Ah, aqui esses aqui eles também vieram Essas porcelanas, né E olha essa colher de servir Coisa tão linda, né? Um inox novo Maravilhoso, né? Olha que linda Fico feliz Toda vez que chega Vai aumentando a coleção E já que eu estou falando de produtos recebidos Produtos que chegaram novos Ontem minha amiga veio aqui No aniversário E ela veio me trazer uns produtinhos Da marca dela Que é a Obi Obi Spa Gente, eu já mostrei pra vocês, né? Que ela tem Eu tenho uma amiga Que ela tem essa marca Chamada Obi Spa Que é pra produtos naturais São produtos hipoalergênicos 100% naturais Não tem nada de sintético É maravilhoso É da minha amiga Ela faz Ela é maravilhosa Vocês não tem noção O cheiro que é isso aqui Tudo com óleo essencial É perfeito Inclusive ela me deu O cheirinho pra casa Que é muito bom Muito bom Pra você perfumar Essa água de perfumar E tal Sabonete a gente só tem usado É... Da marca dela E ela me deu esses dois Que eu não experimentei Que é o de carvão E o dolomita Esse aqui diz que Ela falou pra mim que clareia Então pra passar na axila Ele ajuda a clarear E tal Escalda peça Que eu já estou planejando Vou fazer uma noite do... Uma noite do spa aqui em casa Aguardem Vou filmar Vou mostrar pra vocês É... Máscara Ela falou que esse aqui É muito bom pra quem tem cabelo loiro Principalmente Então pra mim vai dar certinho Máscara pro cabelo E o desodorante natural Que eu uso Que eu gosto muito Desodorante natural Que é em spray Então não tem parabeno Não tem alumínio Essas coisas todas Ele é 100% natural E o sabonete Pra lavar as mãos Dá uma dó Porque é tão bonito É tão bom Essa gente fica até com dó De usar Mas eu queria anunciar pra vocês Mostrar pra vocês Essa marca é de uma amiga Muito querida Ela faz com muito carinho É muito profissional Os produtos dela Ela trabalha num spa E eles só usam Os produtos dela Foi assim que ela acabou Criando os próprios produtos Porque ela sentiu a necessidade De produtos que ela Ela não conseguia encontrar E aí ela desenvolveu a própria marca Enfim Maravilhoso O hidratante Esse aqui ela falou Que é muito bom Pra quem tem celulite Ela falou que assim Basicamente Ele resolve os problemas da vida Ele é muito bom Pra quem tem celulite E flacidez E é um hidratante Uma hidratante Corporal Quero começar a usar Enfim Ah é gostoso A gente ter assim Contato com uma marca Que é boa E que ainda é feito Por uma pessoa Que a gente gosta Que a gente admira Então Simone Se vocês estiverem assistindo Esse vídeo Sou sua fã Tá Vão lá seguir lá no Instagram Conhecer a marca dela Vale a pena Entrega em todo o Brasil E agora eu vou colocar Um arroz pra Um feijão pra cozinhar Fazer um feijãozinho Com vontade de comer um arroz Feijão Fazer mais alguma coisa Tô pensando O que vai ser de Mistura Aqui em São Paulo Gente o povo chama de mistura Quando você faz assim O arroz, feijão E daí o principal ali O complemento Eles chamam de mistura E eu confesso que eu nunca tinha ouvido Essa expressão A primeira vez Eu achei tão engraçada Tão estranha Mas agora eu acostumei E eu falo mistura também Porque Você vai chamar do que? Do que que vocês chamam? Esse complemento Esse prato principal Que vai acompanhar o arroz e feijão Eu não sei do que chamar Então Se vocês tiverem Como que vocês chamam Na cidade de vocês Quando vocês estão falando Desse tipo de produto Me fala Me fala que eu quero saber Vou tirar o alho Aqui do meu freezer Que você sabe que eu congelo Amo Pra temperar o feijão Acho que eu já vou cozinhar ele Com temperado no alho Só não vou pegar sal Olhando aqui no meu freezer Vamos ver como se congelar Se ela não se faça Não sei que é uma carne aqui Mas não sei se vai dar tempo De descongelar Acho que é O Lincoln cortou Acho que é picanha Esse aqui é mais pra um churrasco Eu acho Tem umas coisas aqui Pão de queijo Tem uns bifinhos aqui Talvez Será que descongela A tempo? Não sei Tô pensando o que fazer aqui Ah, achei Tem um peixe Acho que eu vou fazer um peixe hoje Vamos ver Se eu tenho alguma coisa pra fazer Vou pensar em alguma receita com peixe Coloquei aqui no forno Uma tilápia com vegetais Então fiz uma caminha com cenoura Cebola E pimentão Coloquei rodelas de limão Temperei com sal e pimenta Coloquei tilápia por cima Congelada E coloquei no forno Usei tomate seco também E o óleo do tomate seco Eu mostrei lá nos stores Pra quem viu Quem me segue lá Viu Eu mostrando todo esse processo E aqui o feijão Tirei da pressão Eu deixei o feijão Ficar dois minutos Na pressão só E aí Porque eu quero que o grão Fique inteiro, sabe? Eu não quero O meu feijão ultimamente Tem sido desfeito muito o grão E eu gosto do grão inteirinho Mais cozido, né? E você Mesmo não colocando de molho Quando você Põe assim Bem pouquinho tempo E aí você deixa a pressão Sair naturalmente Ele tá pegando pressão Ali ainda, né? Então eu fiz isso E aí agora Eu tô deixando E apurar o caldo agora E finalizar o cozimento Ele tá quase, gente O grão ainda tá um pouquinho duro Mas pouca coisa Eu tô deixando em fogo baixo Ele aqui Aquecendo E aí Pra ele ir apurando esse caldo Vou fazer um arrozinho Com alho E a tilápia com os vegetais Esse vai ser o almoçinho de hoje Tá tudo em ordem A casa está organizada Assim, agora tem as baguncinhas aqui Que a gente vai formando as bagunças Ao longo do dia, né? Consegui até fazer uma semi-maquiagem Comecei a me arrumar Falta passar batom aqui Mas pra eu poder ficar arrumadinha E coloquei meu avental, gente Vocês quase nunca me vendem avental Mas olha aqui Esse aqui é o meu avental, gente Com o meu logo Com a licença Com o pattern Que foi criado Para a minha marca Muito chique, né? Quem fez a identidade visual Minha, né? Franciele Nogueira É a Mama Fox Eu amo o trabalho dela Se você tem uma marca Precisa fazer identidade visual Vai com ela Que é assim Garantido Ela é maravilhosa Sabe aquela pessoa Que acerta de primeira? Você fala o que você está na cabeça Ela consegue traduzir Algo que você nem imaginou Mas que era exatamente Aquilo que você queria Que você nem sabia Que você queria Essa pessoa E é muito difícil Quando a gente trabalha Com essa área De designer gráfico E tudo mais É muito difícil O cliente Se acertar com a pessoa Porque tem tantas formas diferentes É uma arte, né? É arte Cada um vê de uma forma Só que eu acho Que o trabalho dela É realmente assim Fantástico E ela fez esse avental E me enviou Me presenteou Faz tempo Isso aqui Ele estava aqui parado No armário Eu falei Gente, eu tenho que usar Mais vezes Porque ele é tão bonito É tão legal, né? Ter um avental próprio Quem sabe, gente? Um dia a Fran não tem A marca própria E vende os aventais aí Para vocês Vocês comprariam um avental? Um avental da Franciele Nogueira Vai comer o quê? Sei lá Não sei como que a gente faria Eu tenho muita vontade De ter uma marca Com produtos próprios Assim, sabe? De itens de cozinha Esse sempre foi uma Eu sempre idealizei Algumas coisas na vida Uma delas foi escrever um livro Eu não só escrevi um Mas escrevi dois, né? Então eu realizei esse sonho Ter filhos Plantar uma árvore Tudo isso já fiz Mas uma das coisas Que eu sempre pensei Em fazer um dia É ter uma marca, sabe? De coisas De itens de cozinha Logo que eu comecei a mexer Com receitas, né? Comecei a mexer com esse universo Eu sempre idealizei isso Em um dia, quem sabe? Então Tá aí nos planos Não descarta essa possibilidade Tem que fazer acontecer Só que pra isso Tem que ter apoio Vocês me apoiariam nessa? O que vocês pensam sobre isso? Almocinho servido, então Arrozinho Feijão Ficou prontinho A tilápia Com limão Cenoura Pimentão Cebola Delícia, gente Que comidinha gostosa Vamos almoçar, gente Vocês já comeram aí Na casa de vocês Vou pegar nos talheres E vamos comer Nossa, gente Uma delícia Eu tava precisando comer Porque ontem a gente não almoçou Por conta do aniversário Hoje eu tava querendo comer Uma comidinha assim Desse jeito Uma delícia E com essas imagens aqui Eu encerro por aqui Esse vlog Espero muito que você tenha gostado De acompanhar mais um vídeo Aqui no canal Obrigada por fazer parte Desse momento da nossa família Que é o aniversário Do nosso filho E eu fico muito feliz Em poder compartilhar Isso com vocês E também poder ter Essa memória Pra depois No futuro A gente poder assistir Reassistir E lembrar Como foi essa fase Sabe? É muito gostoso Poder documentar Isso que a gente tá vivendo Sabe? É muito bom Então é isso Obrigada por estar aqui A gente se vê No próximo vídeo Aqui no canal Eu te aguardo Beijos Eu te aguardo Transcrição e Legendas Pedro Negri